Música 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 Hoje eu estou aqui nos plantadores de cana, onde eu vou conversar com a coordenadora Fabiana e ela vai explicar tudo pra gente sobre a doação do leite humano. Música E aqui do meu lado está a Fabiana. Obrigada Fabiana por participar do nosso programa. Então conta pro pessoal de casa como as mulheres com boa produção de leite podem fazer pra mim doar. Então ela pode ligar pro bloco de leite, o número é 27377431 e falar que ela tem leite excedente, que ela está amamentando, mesmo assim está sobrando leite no peito, então ela quer ser uma doadora. Mas pra ela ser uma doadora ela precisa ter os últimos exames de sangue, né, que foi feito no pré-natal, que é o HIV e o VDRL. E ela não pode ser fumante, ela não pode ingerir bebida alcoólica, ser usuário de drogas, né. Então ela tem esses critérios pra ser uma doadora. E vocês dão orientações aqui pra essas mães doadoras? A gente orienta, né, como ela vai colher esse leite em casa, como ela vai armazenar, porque às vezes elas acham, assim, que vai tirar muito leite numa retirada só, numa ordenha só. E não é assim, ela vai tirando aos poucos e vai armazenando, né, e a cada sete ou dez dias a gente vai à casa dessa doadora, recolhe esse frasco e deixa um outro vazio. A gente também faz um papel de orientação também. O banco de leite não é só recebe leite pra doar pra essas crianças que estão dentro da UTI, mas a gente recebe também mulheres que tiveram bebês em outras instituições, né. Mas foram pra casa, tá com dificuldade na amamentação, o bebê às vezes não tá pegando no peito da forma correta, às vezes ela tá com a mama muito cheia, a mama tá quente, ela tá dando febre. Ela vem aqui no hospital, plantadores de cana, né, no banco de leite, procura e a gente procura ajudar de alguma forma. E o horário de funcionamento daquilo? A gente funciona todos os dias, de sete da manhã às dezenove horas, sábado, domingo e feriados. Olha, que bom! Então, gente, vamos vir aqui fazer a doação, que é muito importante. E como que está o estoque de vocês hoje? Então, nosso estoque, como vai chegando no final do ano, ele já vai diminuindo, né. Então, assim, nós não estamos zerados, mas a gente, nosso estoque caiu bastante. Então, a gente precisa de novas doadoras, a gente tem, né, uma média hoje de 30 doadoras, mas são doadoras antigas, que já não tem mais tanto volume quanto no início, né, que teve o bebê, né. Então, vamos amostrar pra gente o processo? Vamos! Então, vamos lá! Quem não tem leite pra doar, pode doar frascos de vidro com tampa plástica. Muito legal, ó! E quem não pode vir aqui no hospital, vocês vão à casa. A gente vai na casa da pessoa, viu, gente? Quem não puder vir, terça e quinta, eles vão à casa de vocês pra pegar o material. Então, gente, estamos finalizando aqui, e quem está nos assistindo e tem leite sobrando, pode vir doar, e quem não tem, pode ajudar também de outra forma, trazendo um vidro com a tampinha plástica para nós colocarmos o leite materno dentro. Um abraço e até o próximo programa! Dica de alimentos para os dias mais quentes de verão. Como alimentar as crianças na época mais quente do ano? O verão oferece muitas possibilidades para uma alimentação sadia. Vamos a algumas sugestões. Estabeleça um horário para o seu filho acordar, fazer as refeições, se divertir e dormir. Nos dias de mais calor, é conveniente oferecer alimentos leves para as crianças, como os alimentos cozidos, refogados ou assados. As saladas, assim como os sucos, são muito recomendáveis. Evite comidas gordurosas. A apresentação da comida também é importante. Uma comida colorida e atrativa chamará mais a atenção das crianças. Dependendo do tipo da comida, deve-se respeitar o período de digestão, quanto à hora do banho. Então, você deve esperar pelo menos uma hora e meia ou duas depois de comer para ir ao banho de praia ou piscina. Um corte de digestão pode ocasionar dor abdominal, náuseas, vômitos e perda da consciência. Aproveite o verão de forma segura e boas férias. E aí Aproveite o verão de forma segura e boas férias. E aí Legenda Adriana Zanotto